É, meus amigos, por esse prejuízo aí, o Pedro Lourenço não esperava, tá? Tô falando especificamente dos quatro mandos de campos do Campeonato Brasileiro que o Ronaldo, ainda na sua gestão, vendeu pra fora. Ou seja, jogos onde seriam sediados e acontecidos aqui em BH, mas o Ronaldo acabou vendendo pra Espírito Santo, pra Brasília, etc e tal. Então fica aí até o fim pra você entender essa história certinha. Se não, antes, deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e, se possível, torne-se membro aí pra dar aquela força pra gente também, fechou? Vamos lá. Não é a primeira vez que o Cruzeiro vai jogar fora de Minas Gerais. Já aconteceu em Cariacica, já aconteceu em Brasília e vai voltar a acontecer. O acordo inicial feito pelo Ronaldo era que quatro mandos de campos fossem vendidos. Ele acertou isso em contrato. No entanto, ele havia recebido antecipadamente apenas metade desse contrato. Ou seja, os quatro jogos haviam sido negociados por 4 milhões de reais e o Ronaldo havia recebido antecipadamente 2 milhões, fazendo com que, sim, a obrigação de mandar dois jogos pra fora tenha que ser cumprida. E desde que o Pedro Lourenço tomou ciência dessa história, ele tentou cancelar o contrato, reduzir isso a zero pra que o Cruzeiro mande todos os seus jogos aqui no Mineirão, mas não foi possível devido a esses 2 milhões já antecipados. Com isso, o Cruzeiro, ao invés de jogar quatro jogos fora, como havia sido o acordo costurado pelo Ronaldo, vai jogar apenas dois, que são os dois jogos em que, inclusive, já foram pagos ao Cruzeiro através dos 2 milhões de reais. Fechou? Então, cada mando de campo havia sido negociado por 1 milhão, totalizando 4. Pedrinho BH conseguiu cancelar 2, mas, devido ao fato do Cruzeiro já ter recebido 2 milhões, esses dois jogos vão acabar acontecendo fora de Minas Gerais e o primeiro deles vai ser pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, num dia 4 de agosto, domingão, em Cariacica, Espírito Santo, e a segunda partida vai ser no dia 15 do 9, pela 26ª rodada contra o São Paulo, também num domingo, em Brasília, cara. Então, assim, é certo e notório e muito provável que o Cruzeiro vai tomar um prejuízo de aproximadamente 2 milhões de reais, considerando que ambos os jogos são no domingo, ou seja, o melhor dia para se lotar o estádio e a torcida do Cruzeiro tem se feito presente, principalmente, cara, se a gente considerar o momento legal do time, mas, sobretudo, os reforços que, nessa época do campeonato, já vão estar rodando a todo vapor dentro de campo com a camisa do Cruzeiro. Então, apenas a título de comparação, contra o Corinthians, nós tivemos ali 55 mil pessoas presentes no Mineirão para uma renda líquida para o Cruzeiro de 2 milhões e 200 mil reais. Renda líquida, entenda-se como o dinheiro que sobrou no bolso do Cruzeiro. A renda bruta foi mais de 3 milhões, só que teve ali aproximadamente 1 milhão, 800, 900 mil reais de custos operacionais que acabaram reduzindo esse valor, fechando nos 2,2 milhões de lucro para o Cruzeiro. Então, cara, contra Fortaleza e São Paulo, ambos os jogos, num domingo, era papo de ter 55, 60 mil pessoas no Mineirão e o Cruzeiro voltar a refazer uma renda muito parecida com essa. 2 milhões e 200, 2 milhões e meio, só que a gente vai ficar limitado a lucrar apenas 1 milhão de reais, que foi o contrato feito para o Cruzeiro mandar um jogo em Cariacica e outro jogo em Brasília. Eu até entendo, de certa forma, o intuito do Ronaldo em ter feito isso, porque lá atrás, na gestão dele, a expectativa do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro era muito modesta, era de não lotar estádio, era de brigar por uma simples permanência na Série A com um time limitado, que a gente sabe bem como é nesse momento, mas que surpreende a todos fazendo o Campeonato Brasileiro que está fazendo. Então o Ronaldo viu, como lucrativo, vender o jogo por 1 milhão, ao invés de tentar lucrar 300, 400 mil jogando dentro de BH. Perde-se desportivamente, o Cruzeiro perde força jogando fora do Mineirão, mas iria ganhar um pouco ali no lado financeiro, e para o Ronaldo fez sentido essa negociação. Já para o Pedro Lourenço não faz nenhum sentido, e eu sou o Tim Pedro Lourenço, porque o Cruzeiro, por mais que brigasse apenas por uma simples manutenção no Campeonato Brasileiro, ele iria precisar de jogar dentro de casa com força máxima para tentar garantir os três pontos. Ainda mais se a gente considerar que o time do Cruzeiro era entendido como limitado, e eu ainda acho que é, por mais que surpreenda a todos, nesse momento do Campeonato Brasileiro, ocupando, se não me engano, a quinta colocação da competição. Então, abriu-se mão do poder desportivo do Cruzeiro, ou seja, de mandar o jogo no Mineirão para conquistar os três pontos de maneira mais provável, para jogar fora e tentar arrecadar um pouco mais de grana. E agora que o Pedro Lourenço assumiu o Cruzeiro, gastou 180 milhões, trouxe muitos reforços, vai fazer falta mais ainda, cara, porque hoje, daqui para frente, a teoria é que o nosso time conquiste mais pontos por ter melhores jogadores. Isso é um fato. Mas a nossa ambição dentro do Campeonato é outra, não é de uma simples permanência, e sim de brigar por Wagner e Libertadores e se permitirem, se panguarem, se deixarem chegar e bater campeão. Por que não? É difícil? É? É improvável? Acho que sim. Mas se deixar, meu amigo, quando o Cruzeiro engata a marcha, ele vai embora e bate campeão. Então, com a ambição grande que o Cruzeiro tem nesse momento de Wagner e Libertadores, e quem sabe beliscar um título, jogar no Mineirão faz toda a diferença, e esse próprio Campeonato Brasileiro tem dito isso por números. Não é eu que falo por achismo ou por opinião própria. O Cruzeiro, cara, nesse Campeonato Brasileiro, ele é o único time, digo único, repito, único, sim. Único time entre os 20 com 100% de aproveitamento dentro de casa, cara. Então, 100%, mano, sabe? Todos os jogos dentro de casa, o Cruzeiro venceu, e de diversas formas, né? De virada contra o Botafogo, jogos apertados, jogos difíceis, jogos mais tranquilos, como foi contra o Corinthians, o Atlântico Paranaense, por exemplo. Então, o Cruzeiro tem feito, do Mineirão, e também do Independência, onde foi o último jogo, é um fator muito forte para a conquista de pontos dentro do campeonato. E eu acho que jogando o jogo em Cariacica, em Brasília, pode ser que faça o Cruzeiro perder força e, de alguma forma, tomara que não, mas perder pontos também que vão ser muito importantes e fundamentais para as nossas ambições dentro do Campeonato Brasileiro. Então, o acordo inicial feito pelo Ronaldo era um de quatro jogos por quatro milhões de reais. O Pedrinho conseguiu reduzir isso pela metade. Vão ser dois jogos foras apenas por dois milhões que já foram recebidos pelo Cruzeiro. Fechou? Use os comentários aí para deixar a sua opinião. Se inscreva no canal, deixe o seu like e, mais uma vez, se for possível, torne-se membro do canal clicando no QR Code aí. Fechou? Aquele abraço para vocês. Tamo junto. Vamos que vamos. É nóis. Tchau.